Fala pessoal, sou o Lucas Mineiro, atleta profissional de MMA, estou com o meu professor Rodrigo aqui, vou passar para vocês duas sequências que eu gosto de fazer muito na luta em pé, é uma sequência um pouco difícil, mas deixa o meu adversário meio confuso, que não sabe o que eu vou estar fazendo na hora da luta, espero que vocês gostem, e marquem aí no seu vídeo também, vamos lá! Pessoal, o primeiro golpe é o Superman Punch, vou ficar de frente aqui, o Rodrigo deu braço para frente, braço para trás, perna para frente, braço para frente, perna para trás, e o salto em movimento, o golpe vai ficar assim, mais uma vez, Superman Punch, e agora a gente vai dar uma ajoelhada voadora, eu vou mostrar a ajoelhada voadora também por partes para você, vou cair na base, perna direita vai subir, perna esquerda vai acertar o joelho, e agora eu vou dar as duas sequências para vocês verem como vai ficar, vou fazer uma devagar e uma rápida, e vou mostrar para vocês cada movimento, primeiro eu jogo o Superman, meu pé direito não toca no chão, eu salto e vou jogar na esquerda, vou fazer mais uma vez devagar, Superman Punch, joelhado, agora eu vou fazer rápido, e eu estou aqui com o meu Ômega 4 Plus da Vita 4 Nutrientes, e todo mundo sabe dos benefícios do Ômega para o nosso corpo, e você que é atleta ou pratica qualquer atividade física, os benefícios vão além, além de te ajudar no cargo vascular, também aumenta a sua forma física, e ajuda no anti-inflamatório do seu corpo, e também ajuda no sistema imune, galera, Ômega 4 Plus, Vita 4 Nutrientes, vamos para cima!